Bom dia ou boa tarde para todo mundo que está assistindo esse webinar. O webinar é meio-dia, então depende da sua definição de manhã ou tarde. Eu sou o Guilherme e eu vou apresentar junto com os meus colegas, o Daniel e o Juliano, o webinar de hoje para vocês. O título do webinar é Criando Distribuições de Linux Embarcado com o Projeto Yocto. Esse webinar é apresentado pela Toradex em parceria com a Novos. Esse webinar está sendo gravado. A gente vai disponibilizar o webinar daqui uns 10 dias, 15 dias no nosso canal da Toradex no YouTube. Se você não conhece o nosso canal, devem ter alguma coisa perto de 100 webinars de conteúdo técnico no canal. É bem interessante, convido vocês a visitarem. Depois do webinar, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta durante o curso do webinar, eu convido você a já escrever no chat a pergunta, a gente vai estar monitorando. E no fim do webinar, a gente seleciona as perguntas e vamos tentar responder todas as perguntas que tiverem aí durante o webinar. Passando um pouquinho enquanto o pessoal entra para a fase de apresentações, espero que tenha gente aí assistindo que me conheça. Olá, meu nome é Guilherme, sou vice-presidente de vendas do grupo Toradex. Também sou o gerente regional de vendas aqui do Brasil. E eu estou aqui comigo com o Daniel. O Dani, ele é engenharia de aplicação, ele ajuda os clientes aqui no Brasil a desenvolver os seus projetos. E a gente está aqui também com o nosso convidado, o Juliano da Novos. Ele é coordenador de projetos da Novos. A gente vai usar um hardware muito legal da Novos na apresentação de hoje. Vou pedir se ele pudesse participar para a gente conversar um pouquinho a respeito desse hardware também. Enquanto eu estou vendo que tem bastante gente ainda entrando no webinar, então para ganhar um tempinho para o pessoal terminar de entrar, eu vou falar um pouquinho da Toradex para aqueles que não conhecem. A gente é uma empresa suíça, temos escritórios ao redor de todo o mundo, incluindo aqui no Brasil, nosso escritório está no estado de São Paulo, aqui na região de Campinas, em Valindas, para ser mais preciso. A Toradex, ela desenvolve esses módulos computacionais, computadores em módulo ou system on módulos, como são conhecidos no mercado. A gente foca em fazer computação embarcada ser uma coisa simples, apesar de ser uma coisa extremamente complexa, a gente tenta fazê-la tão simples quanto possível para os nossos clientes. A gente foca em produtos de alta confiabilidade, então, assim, o nosso foco realmente não é exatamente preço, mas confiabilidade, por isso que a gente está em equipamentos industriais, equipamentos médicos, em todo esse mercado de logística, onde a falha de um componente significa um prejuízo grande. A gente também tem bastante do nosso produto focando em diminuir o custo dos clientes serem donos de uma solução, então, a gente faz com que você comprar um módulo desse pronto, economize muito em outras áreas, como supply chain, projeto, suporte de software. Se você não usar um módulo ou usar alguma outra coisa que não tem todo o suporte que a gente provê, você vai estar gastando em outras coisas que não... em outras coisas que são custos que acabam ficando escondidos quando você compra um hardware muito barato e sem suporte a software, sem um hardware de confiabilidade. E a gente tem suporte local, isso é um destaque aí da nossa empresa frente aos concorrentes, a gente tem engenharia aqui no Brasil. De fato, até como curiosidade, o Brasil é o segundo maior escritório do grupo, provavelmente, não tenho certeza dos números, mas aqui no Brasil a gente tem quatro, cinco pessoas trabalhando para o Brasil e tem outras 17 pessoas trabalhando internacional. Então, P&D internacional, marketing internacional, até contabilidade internacional é feita pelo escritório aqui do Brasil. Ok? Vamos para os próximos passos e começar a entrar de fato no tema, já que já tem bastante gente assistindo aqui. Eu começo falando do famoso iceberg, não sei quantas vezes vocês já viram o slide falando de iceberg nas apresentações que vocês tiveram por aí. Quando a gente fala de embarcados, embedded, IoT, essas coisas a gente associa muito a parte de hardware, e tendem muitas vezes a ignorar totalmente a parte do software. Acha que tem alguma coisa que está pronta, que funciona, que você só vai escrever o seu software. Só que o hardware é realmente só a ponta do iceberg. Provavelmente, o software é um assunto muito mais complexo para sistemas embarcados do que o próprio hardware em si. Até uma estatística interessante, se a gente olhar para o P&D da Toradex, nós temos 20% de engenheiros em hardware e 80% de engenheiros em software. E isso mostra o quanto o software é importante. E por que é importante? Se a gente falar de software embarcado, eu começo dando um exemplo aqui para vocês. O que tem vocês olhando para essas três? dessas três aplicações que eu coloco aqui. Uma IHM industrial, um servidor e um notebook. Vocês acham que essas aplicações são iguais? Todas elas são sistemas computacionais, mas elas são iguais em termos de hardware? Obviamente, elas não são iguais em termos de hardware. Uma IHM industrial tem periféricos específicos para a área industrial. Um servidor tem RAI de 1, RAI de 2. Tem toda a parte aí de fonte e confiabilidade de rodar 24 por 7. Mesma coisa para o IHM industrial. O notebook já foi feito para outro tipo de requisito. A gente pode até ver que hoje o notebook até tem uma diferenciação. A gente tem notebook gamer, tem notebook que não é gamer. Então, tem uma diferenciação de hardware. E por que só de hardware? O software deveria também ser dedicado. Isso deveria ser uma coisa muito natural para a gente e que muitas vezes a gente ignora. Às vezes, se eu falar de notebook e servidor, você pode imediatamente pensar, poxa, no servidor roda um sistema operacional para servidor. E por que não, no embarcado, não roda um sistema operacional dedicado a um sistema embarcado e vai rodar um sistema operacional igualzinho a um notebook? Então, a gente acaba, às vezes, extrapolando um pouco as facilidades e fazendo um uso que nem sempre é o mais adequado para um sistema embarcado. Assim, se a gente começar a dar alguns exemplos, a gente pensa, um sistema embarcado não necessariamente tem tela. Se você está usando um sistema operacional dentro do seu sistema embarcado, onde você tem uma tela, você tem um sistema de gerenciamento de janelas, você está simplesmente consumindo recursos, aumentando os seus vetores de ataque e vulnerabilidade sem necessidade. Então, por isso que a gente precisa pensar também no software dedicado para sistemas embarcados como uma coisa especial e não simplesmente como uma coisa de prateleira. Nesse âmbito, é muito claro, hoje, no mercado, o Linux tem dominado. E eu, para quebrar um pouco esse fluxo da apresentação, eu começo fazendo uma pergunta para vocês, e eu vou lançar na tela uma pergunta perguntando aí qual o seu conhecimento de Linux embarcado. Então, eu vou deixar aí uns 10 segundos na tela, você pode clicar em alguma das opções, qual você considera que melhor representa o seu conhecimento em Linux embarcado, quão preparado você está para usar um Linux embarcado em uma aplicação realmente embarcada. E a gente pode continuar aqui, acho que já bastante gente já respondeu. Eu vou fechar a pergunta, tá? E vocês devem estar interessados no resultado, e eu vou colocar o resultado aqui na tela para vocês verem. Então, aí, diz que 41% das pessoas já utilizou distribuições prontas, que foi exatamente minha dica aqui, por que não usar uma distribuição pronta, ou até que limite uma distribuição pronta é adequada para o sistema embarcado. 30% do pessoal sabe o básico, mas sempre tem dificuldade de usar o Iocto. Acho que está todo mundo aqui interessado no Iocto hoje, né? E, basicamente, 20% está começando agora, só usou Linux em desktop, é perfeitamente normal. Se a gente continuar a nossa discussão aqui, a gente está falando aqui o que é um software embarcado, o que é o Linux, né? Então, assim, abstraindo a camada de hardware, a gente olha o software embarcado, o software embarcado é tudo isso aqui. Ele é o bootloader, que é o pedacinho de software que... Ah, eu acho que eu não estou compartilhando, deixa eu esconder o resultado da pesquisa. Já me deram um toque lá. Bacana. Então, o que a gente que olha aqui, né? O Linux embarcado, ele... Ou um sistema operacional embarcado, ele é uma série, sim, de blocos básicos, que a gente considera, né? Então, a gente tem o bootloader, que é o cara responsável por direcionar o processador para fazer bem no comecinho do processo de boot, montar ali o driver para acessar o cartão de memória, ou a memória onde está o sistema operacional mesmo, o Linux, né? Você pode já pensar em um splash screen, uma funcionalidade básica de mouse, essas coisas assim. Para os antigos, que nem eu, é a BIOS aqui do sistema, quase. Já não existe mais a BIOS hoje em dia em desktop, mas o bootloader faz um pouco esse papel. O kernel Linux, ele é o Linux, de fato, né? E em cima do kernel Linux, a gente tem o rootFS, o file system. E quando... E cada rootFS que você cria aí, né? Ou agrupando aí o kernel por rootFS, a gente tem o que a gente chama de distribuição, né? Então, quando você usou uma distribuição Raspian, você está falando que você usou um determinado, Raspian numerou alguma coisa, ou Debian numerou alguma coisa. Você usou uma série de aplicações e bibliotecas que estão montadas em cima de um Linux kernel, tá? O kernel é o mesmo. Então, o kernel que está rodando no teu celular, embaixo do Android aí, é o mesmo kernel que está rodando no servidor, que está permitindo a gente fazer esse streaming, quanto no kernel que está rodando no teu Debian, no Raspian, no Ubuntu, onde é que você usou, né? E aí a gente tem a toolchain aqui. Aí você me pergunta, pô, Guilherme, como é que eu consigo preparar isso daqui e deixar isso daqui realmente customizado para a minha aplicação? E a resposta é projeto IOP. Eu até puxei aqui do site, diretamente, é o print do site dele, e aqui tem a mensagem mais importante de todas. O projeto IOP, ele não é uma distribuição de Linux embarcado. Ele cria uma distribuição customizada para você. ou seja, ele te ajuda a customizar tudo isso daqui, toolchain, kernel, bootloader, as bibliotecas, as aplicações que rodam em cima do seu Linux para criar uma distribuição customizada e otimizada para a sua aplicação, tá? Ele é um software? Não. Ele é um conjunto de ferramentas, tá? que pode ser usada para você criar uma distribuição. Esse que é o grande conceito que todo mundo tem que entender sobre projeto IOP. E é isso que o Daniel vai dar uma pincelada para vocês, como usar o projeto IOP para criar uma distribuição customizada. Certo? Por que a gente deve criar uma... Voltando um pouco, antes da gente entrar na parte prática, que eu prometo que já está chegando, por que a gente deve criar uma distribuição customizada, né? Usando o projeto IOP. Essas distribuições que a gente tem de prateleira nem sempre foram feitas ou são flexíveis o suficiente para ser usadas em sistemas embarcados. Então, tem prós e contras, como tudo na vida. Então, está pronto para usar? Ótimo. Isso é um ponto a favor de uma distribuição pronta, né? Isso, uma distribuição customizada não está pronta para usar. Você vai ter que investir tempo e tempo e dinheiro em criar a sua distribuição customizada, né? Ela é otimizada para o hardware? Não. Se você pegar uma distribuição pronta, ela não é otimizada para a hardware. Se você usar uma distribuição customizada, você consegue otimizar ela para o hardware. Como é que uma distribuição pronta vai lidar com um hardware que tem 14 portas cereais, por exemplo? Como que ela vai fazer isso, né? Ou se eu estou com um hardware, um Cortex-A aí, que tem alguma feature especial de ponto flutuante e você tem uma distribuição pronta, genérica, que emula por software a questão de ponto flutuante em vez de usar o acelerador de hardware. É fácil de estender? Distribuições prontas são fáceis de estender. Você tem o apt-get e instala o que você quiser, né? Numa distribuição customizada, você tem que fazer do jeito certo, é um pouco mais complexo, né? É fácil de criar imagens para provisionamento? Aqui já inverte, né? Eu acho que eu devo ter parado sobre o controle, o que tem no seu sistema operacional de fato, e você consegue controlar isso em uma distribuição pronta? No IOC, você consegue, né? Ambiente de desenvolvimento, dá para fazer melhor do que hoje a gente tem em prontas, mas aqui no IOC, realmente é um pouco mais difícil, né? Tem coisas prontas para embedded? Numa distribuição pronta, você customiza tudo, né? Mas uma distribuição como o Debian Ubuntu, ele não tem coisas específicas prontas para embedded, por exemplo, o cliente para você fazer update, ou alguma coisa para você monitorar o seu device, né? Esse tipo de coisa não tem, né? Time to market, obviamente, com o IOC é um pouco mais demorado do que usar uma distribuição pronta, e a manutenção do sistema operacional, nenhuma das duas te provê isso, você tem que fazer a manutenção você, né? É bem balanceado esse usar uma distribuição pronta e criar sua distribuição. Eu acho que o ponto que realmente pesa muito, muito forte é otimizar para hardware. Não adianta nada você ter um hardware lá com inúmeras features que você não usa porque você usa uma distribuição pronta. Ou você não controlar o que tem no seu OS, você vai jogar um monte de porcaria no seu device, em tanto, e que está lá gastando espaço, gerando potenciais problemas e que você nunca vai usar, né? Dando continuidade, eu vou pôr um segundo poll aqui, que é... A gente vai agora para a parte prática e a questão é que hardware que nós vamos mostrar hoje? E hardware é um troço complicado de desenvolver aqui no Brasil, né? Então eu pergunto aqui, agora uma pergunta a respeito de hardware. Para desenvolver hardware, né? Uma carrier board para você por um módulo da Turadex. Qual que é a sua estimativa de tempo? Quanto tempo demora para desenvolver uma carrier board? A gente está falando de distribuição pronta e de distribuição customizada. Então agora também hardware. Você prefere hardware pronto, né? Ou quanto tempo você acha que demoraria para você fazer um hardware customizado, né? Eu vou fechar o poll aqui e o resultado é super interessante. Já fechei, vou compartilhar. E a gente vê que tem muita gente que prefere usar um hardware de prateleira. O que é legal. Aqui a gente vai mostrar aqui. Em contraponto, a gente vê aqui que a grande maioria está falando de nove meses ou doze meses ou mais. E é isso que a gente vê no mercado. Quem está desenvolvendo em seis meses, está de parabéns. Não é um troço fácil, tá? Mas nove a doze meses é um negócio bem comum. E vale a pena? Essa é a pergunta, né? Quanto tempo a gente gasta desenvolvendo aqui? Principalmente quando você está falando de um projeto novo. Vale a pena investir esse tempo antes de você saber que você tem demanda o suficiente? Então, eu vou aqui contar para vocês. Hoje a gente tem o Juliano de convidado aqui para falar justamente aqui do Target que a gente vai usar que é a NX View que é um PC um industrial PC de prateleira que você consegue comprar já aqui no Brasil. Ele está funcionando. Ele é bem bonito, na verdade. Juliano, fala um pouquinho aí da NX View para a gente. Claro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, só fazendo um overview sobre a Novos. Nós somos especialistas na parte de automação industrial. Estamos presentes na maioria das indústrias brasileiras e em diversos países. Exportamos para mais de 60 países. E nossa expertise maior em um produto com Linux como todas essas características que o Guilherme trouxe é no hardware. Então, o diferencial da Novos foi trazer um hardware pronto para ser usado em automações industriais, agrícolas, máquinas de venda e tudo isso. E o que a gente planejou e pensou como concepção desse projeto foi ser um diferencial de hardware que tenha um display agradável. Dei aquela sensação de estar utilizando um tablet. E para isso a gente trouxe um painel de 7 polegadas com touch multicapacitivo. Que ele fica exatamente igual a usar um celular ou um tablet. Um painel IPS que proporciona um ângulo de visão de qualquer ângulo que enxerga bem, como hoje é um celular, diferente de HMs tradicionais. Resolução de 1024 por 600, com 24 bits de cores, que dá bastante profundidade. Aquelas imagens que estão ali apresentadas são realmente fotos do NX View. Uma boa qualidade de brilho, 500 nits. Com interfaces padrões que hoje se encontram em qualquer carrier board que se deseja desenvolver um minuto desembarcado com o projeto Yocto ou não. Então, Ethernet, USB host, USB ODG, que daí a gente pode usar tanto como device como host. 485, que eu não sei se hoje contém todas as interfaces de carrier board, mas 485 é um padrão industrial bastante utilizado para diversos protocolos. Então, para a gente, é padrão. Se não tiver 485, não está bem no sangue da nó. Slot para cartão SD, então, dá para botar aplicação, dá para usar como armazenamento de dados da aplicação. E o grande diferencial Novos, que é o know-how da Novos, é uma placa, e ali vocês podem ver na partezinha de cima do NX View, aquele monte de I.O. ali. Tem quatro entradas e saídas digitais configuráveis, onde a gente já se preocupou lá em se o cara ligar 24 volts, a gente não vai queimar. Se o cara ligar errado, botar corrente acima do especificado, a gente protege o circuito. Quatro entradas analógicas universais, e ali você pode ler direto um sensor de temperatura, tipo termopar, PT100, ou uma entrada de tensão, ou uma entrada de corrente. E aí também a gente se preocupou em fazer toda a isolação do mundo digital do NX View, da alimentação, da USB, em relação à entrada analógica. Então a gente já faz a isolação para ser adequada e utilizar em qualquer processo. E temos mais duas saídas analógicas, que podem ser utilizadas como saída de corrente ou de tensão, também isoladas do dispositivo do resto do circuito. Então a ideia é trazer isso já prontinho, não precisa desenvolver uma biblioteca para ler um sensor. No NX View a gente já resolve essa parte, é tudo um sensor e resolve a aplicação. Sem contar toda a parte que também faz parte do desenvolvimento da Novos, a parte de compatibilidade eletromagnética. Então nós temos laboratório próprio de certificação, passamos por padrões internacionais de certificação do dispositivo, para atender e ter a certeza de que não vai apresentar problema em campo o nosso hardware. Bacana, obrigado, Juliano. Um overview muito legal aí. Eu acho que vocês pegaram realmente nos pontos onde eu vejo muito cliente tendo problema, na verdade. E isso é muito legal. E para mim o highlight é essa tela, sabe quando você chega na loja e vê um iPhone? E você quer e não sabe por quê? É isso. Tradicionalmente, telas de 7 polegadas são 800 por 480. Então já mostra aí a resolução e os 24 bits de cores. Infelizmente no vídeo não vai dar para ver como que é no detalhe ao vivo, mas está todo mundo convidado a vir tomar um café aqui na Trudex e conhecer quem tiver a oportunidade de passar aqui para ver essa IHM funcionando. Legal. Escolhemos esse daqui como o target nosso. Então a ideia hoje é que o Daniel vai apresentar para a gente como fazer o projeto IOTO e criar uma distribuição de Linux embarcado para essa IHM. Isso vai dar uma boa ideia para vocês de como funciona o projeto IOTO e vamos pôr a mão na massa. Antes de pôr a mão na massa, última rodada de perguntas. Obviamente a gente está com o IHM aqui e não faz sentido o IHM sem um software com tela, um Graphical User Interface. Então uma curiosidade aí, até para a gente entender um pouquinho melhor o mercado, a gente queria saber de você, qual é o Graphical User Interface que você conhece ou gostaria de aprender, qual deles você acha que de repente seria a melhor escolha aí para vocês. Se vocês quiserem passar aí as respostas, dar um pouquinho de noção para a gente, qual qual é a sua preferência, eu acho que é legal. Bacana, vou fechar o pulo agora e vou compartilhar com vocês. Como esperado, o resultado é massivo em cima de QT. QT é de flonjo o mais popular e ainda bem, porque foi exatamente o que a gente escolheu usar na nossa demonstração hoje, então vocês vão ter uma boa ideia disso. Eu vou passar a apresentação para o Daniel agora e o Daniel vai pôr a mão na massa e mostrar para vocês de verdade. Certo, boa tarde pessoal. Crito que todos conseguem ver minha tela, perfeito. Pronto, então vamos começando. Eu vou apresentar essa parte do Iocto, desse webinar aqui. Então o primeiro passo seria, vamos supor que você não tenha o Iocto instalado no seu computador. Qual que seria o primeiro passo para você instalar o Iocto? Eu vou estar apresentando baseado nesse artigo aqui de referência e o pessoal vai estar mandando no chat também para caso vocês queiram acompanhar juntos. Então, qual que é a primeira pergunta que você deve se fazer? Quando a gente vai fazer uma distribuição para o Iocto, a gente precisa determinar a versão daquela BSP. No caso, para esse Iocto aqui, nós estaremos compilando para a BSP 5. E nesse artigo aqui, a gente tem essa tabela bem interessante que acontece. Cada versão de BSP se baseia em um branch específico do Iocto. No caso, como a gente já decidiu que a gente vai compilar para a BSP 5 nesse webinar aqui, a gente sabe que essa versão de Iocto trabalha no branch Dunfield. Esse branch Dunfield é um branch LTS, o que é muito bom, porque isso indica que esse branch receberá contínuas atualizações por um tempo determinado. E essas atualizações podem resolver problemas de bugs, assim como também pode resolver alguns problemas de segurança e melhorias em geral. Então, o primeiro passo seria realmente você decidir qual que é a BSP que você está trabalhando. No caso, isso já foi resolvido. Então, agora nós vamos sincronizar com o repositório local do nosso lado. Então, aqui embaixo, nesse artigo aqui, a gente tem a seleção de qual BSP você estaria compilando. No caso, a gente escolheu a BSP 5. O primeiro passo seria instalar as dependências. Eu não vou passar sobre as dependências aqui por conta do tempo que a gente tem para o Swabler, mas basicamente você clicaria aqui e esse artigo do próprio projeto do Iocto Project mostraria quais as dependências que o Iocto precisaria, certo? Então, o primeiro passo seria a ferramenta repo. O que a ferramenta repo faz? A ferramenta repo é uma ferramenta que trabalha em cima do Git que vai permitir que a gente clone diversos repositórios ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos um utilitário para facilitar a nossa vida ali. Então, a gente instalaria a ferramenta repo conforme descrito nesse artigo. E o próximo passo seria realmente a gente executar o repo-nit e o repo-sync para a gente sincronizar no repositório local aqui no nosso computador para a gente conseguir fazer o trabalho com o Iocto. No caso, aqui a gente indica o branch que a gente está trabalhando, que a gente decidiu lá em cima. Então, a gente executaria este comando aqui e executaria o repo-sync aqui para a gente ter um repositório local aqui. No caso, eu já fiz essa parte do meu computador. Então, eu tenho aqui o repositório local aqui. E a partir do momento que você executar o repo-sync, você vai ter aqui no seu repositório a pasta layers e o arquivo export. No meu caso aqui, eu tenho mais arquivos aqui, mas é por conta dos builds que eu realizei que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria você exportar esse arquivo de .export. E o que ele faria? Ele vai, primeiro, mover você para o diretório de build e também ele vai criar alguns arquivos de configurações básicas, que estão aqui dentro desse diretório conf. Então, eu vou entrar aqui dentro para a gente ver junto. Os arquivos aqui, no caso, é o local.conf, o primeiro arquivo. E o segundo, que aqui nesse local.conf, é basicamente o arquivo de configuração geral do Yocto. Nesse caso, a única configuração que a gente vai fazer aqui é configurar qual a machine que a gente está compilando. Então, o Yocto tem essa possibilidade de você compilar para uma máquina específica. No caso, como a gente sabe que no NXView da Nova você tem o Colibri e o IMG6-ULL lá dentro, a gente escolhe a máquina para compilar para o IMG6-ULL simplesmente descomentando essa linha e deixando ela descomentada aqui. E quando a gente for realizar a compilação, ele vai gerar para essa máquina aqui já. Basicamente, esse seria o arquivo de local.conf. Então, vamos supor que você queira compilar uma imagem para a BSP da Toradex, uma imagem padrão da Toradex. Então, você executaria o .export, configuraria o arquivo de machine. E aqui, quando a gente executa o .export, ele já dá alguns targets, no caso, imagens finais para você compilar. Então, você simplesmente viria aqui e executaria um bit bake nessa imagem aqui. Por que para esse caso não é suficiente? Como o Guilherme comentou, como é um hardware específico, uma placa base diferente que a gente tem no produto da Novos, nós precisamos realizar algumas configurações específicas para que a gente consiga atingir a máxima qualidade em todos os periféricos que estão lá dentro. Então, para fazer essa configuração, a gente trabalha numa camada. Então, como que o Yocto funciona? Aqui na pasta layers, tem todos os arquivos de metadados que a gente chama. Então, aqui nós temos alguns tipos de arquivos específicos. Os primeiros arquivos são os arquivos .conf, que são arquivos de configuração gerais. No caso, eles têm algumas, a gente pode dizer que são variáveis globais, que todas as receitas têm acesso. O segundo arquivo de relevância seriam os arquivos .bb. Os arquivos .bb são as receitas aqui no Yocto. Então, todo pacote tem um arquivo .bb para compilar. Como que funciona? Nesse arquivo .bb, ele vai ser descrito, primeiro, de onde o código fonte vai ser baixado, em qual diretório final ele vai ser colocado, se ele é compilado ou não. Então, todas essas funções são determinadas nos arquivos de receita de cada pacote que a gente está buildando. O terceiro arquivo seria o .wink, que são arquivos de include. No caso, esses arquivos são incluídos por outros arquivos. E o quarto arquivo são os arquivos .bb class, que eu não vou falar deles agora, por conta que não tem tanta relevância para as nossas alterações aqui. Então, aqui dentro tem todas as camadas que são, por padrão, sincronizadas. E tem a camada que eu criei aqui com as alterações para o NXView. Então, eu criei essa camada meta NXView aqui dentro. Com o TRI aqui, a gente pode ver todos os arquivos que tem aqui dentro. E a ideia desse webinar é que a gente passe por todos os arquivos, explicando quais as alterações que foram feitas e o que cada arquivo faz exatamente. Então, o primeiro passo, quando a gente cria uma camada, é fazer a configuração da camada. Esse arquivo fica em conf, por padrão. E aqui a gente tem o arquivo layer.conf, que é o arquivo que descreve a nossa camada pro iOcto, pro iOcto saber como que ela funciona. As variáveis aqui, a primeira variável é o caminho dos arquivos .bb. No caso, ele indica para a nossa camada. Os arquivos, os bbfiles, que são as receitas que eu tinha comentado anteriormente. Basicamente, ele descreve aqui que está na nossa camada, que a gente selecionou anteriormente. Aqui, a gente tem um resps asterístico. O que isso indica? Isso indica que qualquer nome, ele vai procurar. Então, resps traço qualquer coisa. No próximo diretório, seria um asterístico. Então, qualquer diretório que estiver aqui, independente do nome, ele vai ser encontrado. E por final, dentro desse diretório, ele vai buscar qualquer nome .bb. Ou seja, qualquer receita que tiver o final .bb, ele vai encontrar e vai mostrar pro iOcto no final que elas existem. O mesmo vale para os arquivos do bb.apend, que eu vou falar daqui a pouco como é que funciona. Então, os próximos arquivos, basicamente, são informativos da nossa camada. O arquivo de maior relevância aqui, primeiro, seria esse arquivo de prioridade, esse parâmetro de prioridade, porque o iOcto trabalha no sistema de prioridades, onde as layers, as camadas com prioridade maior, são escolhidas conforme as receitas, em comparação com as camadas de prioridades menores. Então, por exemplo, como nós colocamos aqui como uma prioridade 99, é certeza que os nossos arquivos .bb serão utilizados na compilação final. Perfeito? Além disso, a gente tem a compatibilidade da nossa camada, e que a gente está dizendo que a compatibilidade é com o Branch Dunfield, conforme a gente escolheu anteriormente. Legal? Essa include aqui, eu vou falar um pouco mais à frente sobre o que ele vai fazer, então vamos voltar para a nossa camada e ir destrinchando ela por si só. O primeiro arquivo que eu gostaria de comentar seriam as alterações que nós realizamos no kernel, então a gente pode ver aqui que o parâmetro é resps-kernel, a gente consegue identificar aqui dentro, e aqui a gente tem o Linux, e aqui a gente tem o primeiro arquivo de relevância para a gente, que é um .bb append. O que é um .bb append? Por padrão, existem, como eu comentei anteriormente, existem os arquivos .bb, que são as receitas das imagens. No caso, o arquivo .bb append permita que você realize um .bb, uma alteração na receita de outra camada. Então, neste caso aqui, este arquivo estará realizando a alteração no arquivo Linux, que será a Toradex, com a versão do Branch, e .bb, que ele está em outra receita fornecida pela Toradex. Como eu sei que é esse arquivo que a gente tem que alterar? No caso, a gente determinou anteriormente, que a gente vai realizar essa computação baseada na BSP 5. E aqui nesse artigo, que o pessoal vai estar mandando no chat também, a gente tem uma tabela aqui embaixo, onde a gente consegue encontrar qual a versão do kernel, qual o branch do kernel que a gente tem nessa BSP. No caso, a gente encontra aqui que a gente está no branch, no mesmo branch que a gente tem o arquivo lá. Então, eu e o que estou falando dessa forma, os arquivos de receita do kernel são baseados no nome do branch normalmente. Voltando aqui, então a gente vai criar esse arquivo .bb.append e vamos dar uma olhadinha em como ele funciona e como ele está descrito. A primeira informação aqui é a variável file-extra-paths. O que essa variável faz? A file-extra-paths determina diretórios novos onde o Yocto pode procurar os arquivos fontes. No caso aqui, a gente pré-determina que o Yocto procure também aqui na nossa pastinha, que é a pasta onde está o arquivo .bb.append e dentro da pasta pn. O que seria essa variável pn aqui? No caso, a variável pn significa package name que ele busca no nome da receita. Então, por padrão, o Yocto trabalha da seguinte forma. Antes do underline é o que a gente chama de package name e após o underline é o que a gente chama de package version, que é a versão da receita por si só. Então, a gente tem aqui o package version. Como nós colocamos só o pn aqui, simplesmente precisamos colocar só o pn aqui no nome da pasta, e ele vai encontrar tudo o que tem aqui dentro. Então, se a gente dar uma olhada aqui, a gente tem esses arquivos. Vamos falar um a um quais são as determinadas funções. O primeiro arquivo que a gente está alterando aqui é o logo custom Clulet 224. Esse arquivo aqui tem esse nome por conta que o próprio Linux utiliza esse nome para splash screen. No caso, esse é um arquivo onde nós estamos adicionando uma imagem para ela aparecer no tempo de boot, que seria o que a gente chama de splash screen. Então, a gente só está adicionando ele na variável srcori, que essa variável pré-determina os arquivos que são colocados como arquivo fonte, os arquivos que são baixados pelo iOcto e que estarão sendo utilizados nas próximas tarefas do iOcto. Então, o primeiro arquivo que a gente está trabalhando é o arquivo de splash screen, e a gente está pegando ele aqui do logo custom, que é onde a gente tinha determinado aqui, dentro de logo, logo custom. O segundo arquivo seria o arquivo de device tree. Então, são dois arquivos, que são os arquivos de device tree. E o que é o arquivo de device tree? Ele, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada junto. Então, ele fica aqui. DTS, eu vou abrir o DTS para a gente ver junto. O arquivo de device tree é um arquivo de extrema importância, porque ele que vai descrever o hardware para o kernel. Então, como a gente está trabalhando com uma placa base nova, ele tem essa extrema importância, porque ele vai descrever quais os periféricos que estão naquela placa para o nosso kernel que a gente está subindo aqui. Então, a gente não vai passar sobre todo esse arquivo nesse webinar, por conta do tempo, mas provavelmente no futuro nós faremos um webinar só de configurações e alterações de device tree. Então, o que é importante entender aqui é que a gente está pegando esse arquivo e passando para o iOcto para ele compilar. Beleza? O quarto arquivo que a gente está olhando aqui é o defconfig. O que é o arquivo de defconfig? O arquivo de defconfig, ele contém as configurações de todas as flags do nosso kernel. No caso, como vocês podem ver, diferente dos outros, a gente não colocou o diretório completo e aqui a gente consegue ver que ele vai estar dentro da pasta colibri.mc.ull. O que isso quer dizer? O iOcto trabalha num sistema de máquinas, de machines. Como a gente está colocando o colibri.mc.ull e o defconfig dentro dessa pasta, o iOcto subentende que esse defconfig só vai ser adicionado para a máquina que o libri.mc.ull. Então, a gente simplesmente coloca o defconfig aqui e está tudo pronto. Por que a gente precisou adicionar um defconfig? No caso, como esse hardware tem algumas diferenças, as principais necessidades da configuração do defconfig aqui, primeiro, foi a configuração do touch que a gente consegue ver aqui. se a gente der um grep FTS. No caso, esse display, ele utiliza um touch da Focaltech que por padrão é um driver que não vem na nossa imagem, então a gente precisa adicionar esse cara. A segunda alteração foi sobre um... Opa! A segunda alteração foi sobre o RTC que a gente tem internamente nessa placa. Então, a gente também está habilitando aqui o RTC. E a terceira alteração é sobre a SPS Screen. A gente está realmente habilitando a SPS Screen de forma que quando o Linux boot ele apareça lá. Como que eu gerei esse ponto defconfig? No caso, o defconfig é gerado externamente. No caso, eu baixei o repositório do kernel separadamente, realizei as configurações e gerei um defconfig lá com as configurações que eu desejo e eu passei para cá. E agora o Yocto, quando ele for pegar o código fonte e passar para fazer a comparação do kernel, da imagem final, ele vai ter essas minhas configurações adicionadas lá dentro. Legal? Então, aqui a gente está determinando os arquivos fonte da nossa receita e a gente vai começar a trabalhar com esses arquivos. O que é o do pet extra? O do pet extra é uma função que eu criei aqui para o Yocto entender. Só para explicar genericamente, o Yocto trabalha alguns passos. Primeiro, em toda receita tem o passo do fetch, que seria o passo onde os códigos fontes são baixados. E após, tem alguns outros passos, que seria o do configure, do compile, do install. São passos específicos que existem no Yocto. No caso, o do pet extra, eu estou adicionando ele depois da função do pet e antes da função do compile. Por que é importante adicionar antes da função do compile? Porque a do compile, ele vai compilar o kernel final. E quando a compilação do kernel foi feita, ele precisa ter a minha configuração da splash screen e precisa também ter a configuração com as device trees corretas lá, de forma para o binário final ser gerado tudo totalmente correto. O que essa função faz? Vamos dar uma olhada internamente dela agora. Primeiro, a gente tem a função install-d, que vai gerar o repositório no diretório final. E após, a gente está pegando o arquivo install.m do workdir, que é onde todos os arquivos fontes que a gente coloca, eles vão para o diretório workdir. Então, a gente está passando esse arquivo e colocando no diretório final, no diretório que o kernel vai entender e vai procurar lá e vai achar o arquivo de splash screen. Ele vai olhar, ah, tem esse arquivo no splash screen aqui, a imagem final deve vir com uma splash screen. Certo? A outra configuração, a gente está fazendo na device tree, então, novamente, o install-d é utilizado para você gerar o repositório final e após, nós também posicionamos os arquivos de device tree no diretório de compilação de device tree do kernel. É importante também mencionar que a gente, além de copiar os arquivos, a gente consegue determinar as permissões. Nesse caso, eu estou determinando como 0.644, porque é o suficiente para a nossa aplicação aqui. Perfeito? Outro ponto importante agora. Por padrão, as imagens da Toradex, eles compilam algumas device tree específicas. Como a gente está gerando uma device tree nova, a gente precisa dizer para ele que essa device tree existe. Como que a gente faz isso no iOcto? Aqui no layer.conf, a gente fez a inclusão de um colibri mcsulll-extra.conf. Por quê? Por padrão, as device trees que são enviadas para a imagem final são configuradas no arquivo de machine, no arquivo de máquina do iOcto por si só, que tem o nome colibri-mcsulll.conf. Nesse caso aqui, eu estou gerando um arquivo de configuração novo e estou incluindo ele através da minha receita. Vamos dar uma olhada do que tem lá dentro. Aqui em layers, aqui em conf, na minha camada, a gente tem aqui um arquivo de machine que tem o arquivo conf que a gente estava olhando anteriormente. No caso, esse arquivo aqui é um arquivo bem simples que ele faz o seguinte, ele adiciona na variável kernel device tree a device tree da novos que a gente está compilando com o NXView. Então, quando a imagem final for gerada, ela vai ser gerada com as device trees da imagem padrão da Toradex e também a imagem da novos aqui que a gente precisa e a device tree correta que deve subir. Legal? Essas foram as configurações no kernel que a gente fez nessa receita. Além disso, outras configurações que foram feitas. Primeira configuração foi aqui no bootloader da imagem. Por que a gente fez essa configuração? Novamente, a gente trabalha com o BBAppend. A gente sabe o nome da receita também pelo artigo que a gente tinha visto anteriormente. Aqui embaixo, a gente consegue ter as versões do Uboot. No caso, a BSP5 trabalha nesse branch do repositório, certo? E aqui dentro, a gente fez uma pequena alteração que foi, a gente está adicionando novamente um novo diretório para o Yocto procurar os arquivos fontes e a gente está adicionando aqui um patchzinho. O que esse patch faz? O patch é um patch bem simples que a primeira alteração desse patch é para remover o console da imagem de debug. Então, a gente remove através dessa alteração aqui. E a segunda é a alteração da variável videoargs. O que a variável videoargs faz? Ela tem a função de passar para o kernel alguns parâmetros, no caso de vídeo. Como a gente está trabalhando em uma device tree nova, nós configuramos todos os times do display na própria device tree. Então, a gente não precisa alterar a variável videoargs e a gente pode zerar ela aqui de forma que quando o kernel subir, ele entenda que deve pegar os parâmetros da device tree diretamente. Então, a gente simplesmente faz isso aqui e tudo certo. Só para explicar também um outro ponto importante, como vocês podem ver aqui, a gente não fez nenhuma função. Por quê? O Yocto, toda vez que você coloca um patch para o Yocto no arquivo fonte, ele automaticamente vai aplicar esse patch. então você não precisa gerar ou você não precisa dizer para o Yocto para ele aplicar. Automaticamente, quando ele baixar o repositório do bootloader e ele ver que tem um patch para aplicar, ele vai tentar aplicar. Se der erro, ele vai mostrar que deu erro. Se não der, ele vai aplicar e vai progredir com os próximos passos sem problema nenhum. Beleza? Outra alteraçãozinha que eu fiz, essa alteração foi mais para fazer uma demonstração de uma receita nova. Então, aqui em RaspZaps, eu criei uma nova receita para a gente apresentar nesse webinar. No caso, vocês podem ver que não é um .bb append e sim um .bb. Eu vou abrir aqui para a gente ver junto o que tem nesse arquivo. No caso, aqui a gente tem as informações genéricas de uma receita, são alguns informativos. A licença é a licença que você está tabulando na receita. No caso, eu coloquei closed porque é uma receita que eu criei aqui simples, bem simples, então não tem necessidade de ter uma licença específica. O que essa receita faz? Essa receita vai ter a função de pegar um arquivo de lib input rules e passar para a imagem final de forma a configurar a calibração do touch. Então, eu gerei um arquivozinho com uma matriz específica e esse arquivozinho vai dizer para o kernel que aquela matriz deve ser configurada quando a sua imagem final subir. Então, como que eu faço isso? Novamente, eu tenho a variável source.ri que vai dizer os arquivos de código fonte que eu estou pegando. Então, ele vai estar aqui dentro. Esse arquivo de código fonte é um arquivo bem simples que vai passar a environment do touch com essa matriz aqui. O que eu estou fazendo com esse arquivo? Eu estou fazendo uma função do install e eu estou colocando ele primeiro gerando o repositório aqui, esse repositório final no repositório D. O que é o repositório D? O que é o diretório D? Ele é o diretório de deploy. Então, aqui vai estar todos os arquivos do diretório deploy vão ser enviados para a imagem final quando a gente terminar o bit bake. Legal? Além disso, a gente está pegando aqui o nosso arquivo e passando para o diretório que a gente quer. E aqui a gente diz qual que é o arquivo baseado nessa receita que a gente está criando que ele vai ser posicionado nesse diretório aqui desta forma. Legal? É importante dizer que essa receita aqui é uma receita simples para demonstrar como é que é feito o posicionamento de arquivos e ela pode ser utilizada como base para você fazer sua aplicação. Porque no final, quando você terminar sua aplicação, você simplesmente vai ter o trabalho de posicionar os arquivos na imagem final e criar um arquivo de se estender ali para você subir automaticamente. Então, é a mesma ideia dessa receita aqui para aplicações e para qualquer pacote que você queira só posicionar os arquivos. Legal? A última alteração aqui é baseada na receita, né? Então, quando a gente executou o .export nós vimos que temos alguns targets de imagens finais que a gente pode compilar. Por padrão, essa imagem tem alguns arquivos alguns pacotes que serão instalados nela e eu vou adicionar alguns pacotes a mais para ela gerar na imagem final. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo novamente um bbappend na receita da imagem e eu estou adicionando na variável imageinstall que a variável imageinstall é muito importante porque ela que vai descrever quais os pacotes que vão ser instalados na imagem final. Então, eu estou fazendo um append nessa variável para ele instalar primeiramente a minha receita que eu criei e além disso eu estou adicionando os pacotes do QtClickControls2 e o QtClickControls que são alguns pacotes que não vão por padrão nessa receita de imagem que é fornecida pela Toradex nessa receita da referência, certo? Legal. Perfeito. A gente basicamente viu tudo o que tem aqui na minha receita. A última alteração é esse arquivo .wink aqui. Qual que é a funcionalidade dele, né? Por padrão, a imagem que a gente compilar vai ser gerada para o formato Toradex de Installer e por padrão esse arquivo lê um arquivo image.json que aonde é predeterminado qual a device tree que vai ser instalada na imagem final. Por padrão, por padrão, esse arquivo image.json ele lê essa variável do iOcto para determinar para cada modelo de módulo qual device tree ela vai ser flechada, né? No caso, o que eu fiz aqui? Eu gerei um .wink novo e eu alterei as device tree que estão para cada modelo, né? Só para explicar melhor, aqui na camada layers a gente vai encontrar um arquivozinho parecido que é um codibri.mx6.wll.wink só. Esperar um pouquinho para carregar. E esse arquivo codibri.mx6.wll.wink ele tem as mesmas configurações que eu tenho aqui. Então, eu simplesmente copiei aquele arquivo lá e alterei essa variável aqui e aqui no local.conf eu incluo ele. Então, eu estou... Opa, eu acho que eu fechei o local.conf deixa eu abrir aqui em paralelo. Aqui no arquivo local.conf eu simplesmente venho aqui embaixo no final e eu removo o .wink que vem por padrão e eu adiciono o meu novo .wink para que a imagem final tenha as configurações corretas de device tree e que suba a device tree correta. Então, a gente consegue ver aqui é exatamente o mesmo arquivo que eu coloquei simplesmente eu alterei essas variáveis aqui. Legal. Então, a gente tem aqui a nossa receita e como que o Yocto entende que a gente tem que existe uma receita nova para ele compilar. Então, aqui a gente volta para o repositório de build e dentro dos arquivos de configuração ao lado do local.conf a gente tem o arquivo bblers.conf Então, deixa eu fechar todos os arquivos aqui por enquanto eu vou abrir o bblers o bblers ele vai descrever para o Yocto quais as camadas existentes. Então, aqui embaixo a gente consegue ver que eu adicionei uma nova camada que é a camada com o nome que eu criei lá e ele vai procurar lá dentro vai procurar o arquivo layer.conf e vai subir a imagem. Legal? Após realizar essa configuração simplesmente você daria o .export aqui no repositório de build no repositório do Icore ele vai mover você para o diretor de build e aí você executaria o bitbake na mesma receita e automaticamente todas as alterações que eu fiz naquela camada serão passadas para a imagem final. Eu não vou fazer esse bitbake agora aqui porque ele demora um certo tempo e para o tempo do webinar não caberia. No caso o primeiro bitbake ele pode demorar até 12 horas e pode até passar de 12 horas dependendo do hardware que você tiver. então eu já gerei a imagem final e por padrão a imagem vai para o diretório deploy images aqui dentro a gente teria as machines no caso a gente compilou para o m6.ull e aqui dentro tem todos os arquivos que foram gerados alguns arquivos interessantes para você olhar que são os arquivos todos os arquivos de device 3 estão aqui no caso o arquivo padrão que vem para a Torada Excel da Evalboard a gente tem aqui o da Novos também um arquivo bem interessante a gente olhar aqui dentro também é o arquivo de manifesto então se a gente der um lspepegrep manifesto a gente consegue achar o arquivo aqui e esse arquivo de manifesto é descrito todos os pacotes que são instalados na sua imagem final então se a gente der uma olhada aqui procurar pela nossa receita a gente consegue ver que ela foi instalada aqui legal? perfeito? aí o que acontece a gente vê que tem todos os arquivos aqui e a gente também tem o arquivo que é gerado e aqui tem a pasta descompactada eu já descompactei para a gente ganhar um tempinho para ver esse webinar aqui então esta é a imagem final no caso essa imagem ela está pronta para ser instalada no Toradex Installer o que é o Toradex Installer? ele é uma ferramenta para facilitar a instalação de imagem final então eu vou mostrar aqui para vocês como que é a interface gráfica desse cara o pessoal vai estar mandando no chat esse artigo aqui também caso vocês queiram dar uma olhada então esse é o Toradex Installer e automaticamente quando você colocar uma imagem e o Toradex Installer reconhecer um arquivo image.json que seria esse cara aqui image.json ele vai aparecer essa uma nova opção aqui que você simplesmente daria dois cliques e instala ele instalaria todos os pacotes no seu hardware perfeito? tendo isso dito a gente tem uma imagem final aqui só passar um ponto importante para o conhecimento geral eu vou abrir novamente a nossa receitinha que a gente criou aqui só para mostrar que realmente ele foi adicionado no arquivozinho então a gente tem esse arquivo aqui que a gente adicionou nesse diretório aqui e aqui dentro nessa imagem a gente tem um sistema de arquivos inteiro eu já descompactei o sistema de arquivos para a gente ganhar um tempinho então se eu entrar aqui em etc o dev rules.d igual está aqui a gente tem aqui o arquivo input rules que foi o arquivo que a gente colocou na imagem final então realmente esse posicionamento foi feito através dessa receita e novamente quando você tem uma imagem final uma aplicação final você simplesmente pode usar essa receita como base e posicionar corretamente sua aplicação nos diretórios que você deseja legal? tendo isso dito além de gerar imagem qual que seria o próximo passo? o iOcto também permite que você gere algumas uma SDK uma toolchain para você poder cross compilar como que isso é feito a gente teria aqui para build a imagem a gente executaria esse comando que é o comando bitbake que faz todo o processo de build e a gente consegue executar uma função específica que seria a função populate SDK essa função ela vai gerar uma nova SDK eu já executei esse comando também porque ele leva um tempo então se você vir aqui em deploy e vir em SDK ele vai gerar uma SDK aqui com todas as configurações para cross compilar baseando-se em todos os pacotes que estão naquela receita por que eu gerei esse SDK aqui? para a gente cross compilar uma aplicação simples de Qt só para mostrar para vocês a NXView funcionando então o próximo passo seria a configuração dessa toolchain basicamente a gente executa esse ponto SH aqui para configurar num diretório específico e depois desse diretório a gente viria aqui no Qt Creator viria aqui em tools options e a gente teria aqui toda a configuração de versão baseando-se no diretório os compiladores os debuggers e o kitzinho que a gente criou aqui para cross compilar para cross compilar a aplicação como a gente está com pouco tempo eu já vou mostrar a aplicação eu não vou passar por cima da aplicação porque não é o foco desse webinar também mas toda essa questão de configuração de toolchain nós temos alguns artigos no próprio developer no nosso site de desenvolvimento que explicam totalmente como você faz toda a configuração e todo esse manejo com a toolchain então eu tenho aqui uma camerazinha apontando para o NexView eu vou primeiramente botar a imagem aqui só para explicar eu não estamos atualizando a imagem neste webinar aqui por conta também do tempo então neste NexView eu tenho o M6LL com a imagem que eu gerei aqui com a imagem no final daquele beatback e aqui eu estou botando ela no hardware e aqui a gente consegue ver primeiramente a nossa primeira alteração que é a alteração da Space Screen que a gente consegue ver que está bem nítida uma tela muito bonita também então a gente vai primeiro esperar botar para após botar a gente vai iniciar a aplicação para mostrar o NexView funcionando por si só em paralelo a isso eu já vou verificando a configuração do Qt acredito que esteja tudo certo só um segundo o device perfeito então está terminando o boot já aqui está subindo o gerenciador de pacote da BSP5 o gerenciador de janelas o que a gente vai fazer aqui a gente vai primeiro vir aqui no Qt e a gente vai mandar a aplicação para cá se tudo der certo a aplicação deve subir deixa eu ver se não deu nenhum erro aqui está enviando legal é uma aplicação bem simples realmente só para mostrar a funcionalidade então a primeira aplicação aqui a gente tem algumas imagens são imagens com muitas cores para você realmente ver a qualidade do display a câmera perde um pouco de qualidade mas as imagens são realmente bem bonitas então é uma aplicação simples para mostrar essa funcionalidade e uma outra funcionalidade bem simples dessa aplicação aqui é que a gente está acendendo um ledzinho aqui no caso um sinalizador esse sinalizador está com uma fonte de 12 volts e no contato seco do NXView ele simplesmente alimenta o led então é simplesmente isso que essa aplicação faz só para realmente mostrar o NXView funcionando pessoal é basicamente isso que eu tinha para apresentar do Yocto eu passei um pouco rápido por conta do tempo do webinar mas espero que vocês tenham pegado eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui agora e eu vou voltar a apresentação para o Guilherme para ele finalizar com as perguntas e respostas Obrigado Dani Obrigado Daniel eu vou voltar a me colocar como apresentador show my screen eu acho que vocês já devem estar vendo Dani obrigado vamos então chegando aqui ao fim da webinar com as últimas informações os últimos recados como vocês viram é uma coisa um pouco complexa o Yocto o Dani deu uma pincelada boa por cima a respeito disso antes de ir para Q&A Juliano quer falar um pouquinho mais sobre a Novos aí bom acho que eu adiantei antes então aqui tem uma representatividade da Novos no mundo todos aqueles pontinhos pintados de branco são mercados que a gente atua até uma curiosidade a gente exporta até para a China a gente tem produtos até naquele mais incomum normalmente a gente compra da China mas não vendemos para a China ali temos sede em Canoas escritório em São Paulo de vendas escritório de vendas em Miami na Argentina França então como provedor de hardware o que a gente quer oferecer para o mercado além de poder comprar nosso hardware para acelerar a sua aplicação é contar com esse canal de distribuição muitas vezes você tem uma aplicação aqui que você tem um cliente também em outro país e precisa de um canal que consiga levar o equipamento para lá de uma maneira satisfatória e a Novos tem todo esse canal de vendas pelo mundo inteiro Bacana a Novos tem uma linha muito grande e bem legal também de sensores monitores de diversas grandezas físicas que também eu consigo ver muita coisa sendo integrada em sistemas embarcados ainda mais com a NXView agora quer se aprofundar é é é bem complexo esse tópico a ideia aqui é dar uma geral quando você está muito perdido sem saber por onde começar eu acho que é um material bem legal para dar uma geral dar uma ideia de como funciona mas tem muito 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 conteúdo e muita informação e muito detalhe a respeito de Iopto a gente costuma recomendar sempre o Sérgio Prado a Embedded Labworks aqui tem uma série de treinamentos que eles têm deixa eu ver se consigo abrir esse link aqui eles têm uma série de treinamentos aqui de Linux embarcado de Vice Drivers incluindo o Iopto e é um treinamento bem legal para quem está começando querendo aprender eles fazem ele faz o Sérgio faz tanto treinamento em company quanto treinamentos abertos para público acompanha no site pegue informações no site inclusive ele usa as placas da Turadex no treinamento o que é bacana também ok perguntas vamos então para parte de perguntas e respostas deixa eu abrir o painel de perguntas aqui e eu consigo começar e lançar as perguntas para o Daniel e para o Juliano Dani estão perguntando aqui para você a primeira aqui tá como que eu coloco minha aplicação o IOCTO certo no caso da aplicação eu comentei daquela receita que eu criei para facilitar a explicação então naquela receita a gente está posicionando os arquivos da Libinput daquele arquivo que a gente estava olhando no caso da aplicação você vai fazer algo baseado naquela receita porque você tem o trabalho de você passar o seu código fonte para o IOCTO e depois posicionar a sua aplicação em diretórios específicos por fim depois de poder executar a aplicação no seu módulo você vai precisar criar alguma regra no caso a gente pode usar o se estender para facilitar nisso para você subir automaticamente a sua aplicação conforme o módulo boot então você posicionar arquivos para a configuração de se estender e configuraria também a sua aplicação em diretórios específicos de forma que a imagem final tenha todos esses arquivos e simplesmente boot com as dependências legal obrigado Dani vamos partir para uma pergunta a respeito da Novos Juliano como compra e o valor estão perguntando eu não sei se você pode divulgar ou não o valor como compra eu acho que está aqui esse é o e-mail de contato para compras perfeito a gente criou um e-mail exclusivo para o NXViu então manda um e-mail para nxviu.com.br o preço dele em prateleira R$4.500 e aí a gente vai conversando para poder dar sequência e vocês poderem estar usando o NXViu a gente está hoje com algumas unidades limitadas para que a entrega então quem tiver interesse em comprar tem que se agilizar antes que acabe você ter alguma coisa para outra entrega já é é mercado atual de cadeia de suprimentos já é bastante legal e esse preço é unitário né Juliano imagino que tudo é conversável né o volume tudo é conversado assim como qualquer componente eletrônico que a gente compra a gente sempre repassa essas atividades para os clientes é um negócio legal que eu também discuti com o pessoal da Novos e conhecendo os clientes tradicionais da Fradex é a máscara né também dá para conversar a pessoa ter a própria marca dela na frente do painel esse tipo de coisa o pessoal é bem legal lá na Novos para discutir opções aí nesse sentido legal mais uma pergunta essa pergunta é interessante aqui é um pouco específica mas eu sei a resposta então para parecer que eu sei alguma coisa eu respondo essa como usar RPMSG no Yopto Dunfel com Linux Mainline e não com o Linux NSXP 4.19 downstream a resposta é você não vai usar porque RPMSG não está portado para Mainline então ou você porta para Mainline você mesmo ou você tenta a gente a gente já tentou bastante fazer a MSXP fazer os drivers dessa comunicação multicore e para Mainline é o único jeito de isso funcionar então infelizmente multicore heterogêneo RPMSG só em downstream no momento não tem uma opção de prateleira para usar Mainline ok deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem uma pergunta sobre se existe alguma distribuição de prateleira para de prateleira para IHM da Novos né sim e não né a gente ainda é convicto de que uma distribuição de prateleira a menos que ela seja muito bem pensada para isso não é exatamente o que é adequado a se fazer mas tem o Yocto o Yocto que o Dani a receita que o Daniel preparou hoje Cadvice Tree tudo a gente pode disponibilizar para você e você só customizar então você não parte do zero todo o trabalho de ajustar a device tree que é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer quando você pega um hardware novo está feito já para novos então está muito fácil de você compilar a sua receita para novos e adicionando algumas coisas né então isso é uma coisa legal e nada impede também no futuro da gente pensar em ter algumas receitas de prateleira e com alguns softwares específicos para nós legal deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui eu acho que é isso no momento acho que é isso novidades ou spoilers que a gente pode dar hoje antes de encerrar a Toradex está lançando um novo módulo Colibri IMX6 ULL com 1 GB de RAM e 4 GB de EMMC ok e a gente vai deixar como tema para um próximo webinar mas esse módulo ele permite você a usar o Torizon e o Torizon é uma distribuição pronta da Toradex e em outras palavras em breve ele também vai estar disponível para novos em XView e o Torizon é uma distribuição pronta que tem todo um apelo de DevOps e tem integrado nele clientes para over-the-air update fleet monitoring você trabalha com containerização para desenvolvimento de aplicação e é uma coisa bem fora da caixa é realmente como você conseguir como você faz uma distro pronta focada em embarcados assim como você tem distros para servidores distros para desktop a gente está trabalhando numa distro focada para sistemas embarcados onde você não perde a flexibilidade do Yocto totalmente mas você consegue customizar o suficiente o seu sua distro para que ela tenha todos os benefícios de uma distro customizada e isso daqui em breve vai estar disponível para o Colibri IMX6 ULL e o Colibri IMX6 ULL novo que a gente está lançando a versão de 1GB ela nem está no site hoje aqui na verdade ela chegou hoje no escritório aqui do Brasil a primeira protótipo dela ele vai ser capaz de rodar Turizon como novos NXV é compatível com os Colibri IMX6 ULL ela também vai ser compatível com o ULL de 1GB e consequentemente com o Turizon mas a gente salva esse assunto para um próximo webinar onde a gente pode mostrar como fazer update em moto e outras coisas legais com o NXV legal Juliano Daniel últimas palavras eu só queria agradecer todo mundo que participou do webinar caso tenha alguma dúvida fiquem à vontade para entrar em contato com a gente a gente está aqui para ajudar no máximo possível e uma boa tarde a todos pessoal obrigado por participar Guilherme obrigado pelo convite de participar com vocês foi uma honra estar aqui presente obrigado a todos pessoal ótima semana joio da mesma forma do meu lado obrigado para todo mundo que participou e um ótimo resto de dia e semana para vocês até mais tchau tchau